Essa é a sua rádio, Sementes da Boa Nova, a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Essa é a sua rádio, Sementes da Boa Nova, a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo, uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras, às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite aos presentes. Sejam bem-vindos a essa casa. Por gentileza, peço que desliguem os seus celulares. Boa noite aos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova e aos internautas que nos assistem ao vivo. Antes de iniciarmos os trabalhos dessa noite, daremos alguns avisos. Para acompanhar nossas transmissões ao vivo, basta acessar www.sementesdaboanova.org barra Rádio Web ou www.facebook.com barra Sementes da Boa Nova. Os cursos e a evangelização infantil estão em recesso. Voltam a partir da primeira semana de fevereiro. O clube de leitura também está de recesso e volta na segunda semana de fevereiro. A lista de livros que leremos em 2020 já está fixada no quadro de avisos. Começaremos pelo livro Paulo e Estevam, de Chico Xavier. Maiores informações na secretaria. Nossas palestras iniciam-se pontualmente às 20h e os portões são fechados às 20h15. A evangelização infantil ocorre durante as palestras e atende crianças de 4 a 12 anos. Porém, como já dissemos anteriormente, está em recesso e retornará na primeira semana de fevereiro. Temos o atendimento fraterno todas as terças e sextas, das 18h às 19h45. A biblioteca e livraria ficam à disposição todos os dias das 18h às 20h. Nossos cursos estão abertos a todos os interessados. São eles o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Livro O Céu e o Inferno. Maiores informações na secretaria. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa para os moradores de rua e sua distribuição. Distribuição de cestas básicas e a confecção de enxovais de bebês para gestantes carentes, feitos pelo grupo Meimei. Aceitamos doações de alimentos para compor a sopa e as cestas básicas e também itens de armarinho para a confecção dos enxovais. Temos uma lista de itens na secretaria. Aqueles que quiserem se associar à nossa casa ou participar como voluntário em algum trabalho das obras assistenciais, assim como participar dos cursos e do clube de leitura, podem, por gentileza, também nos procurar na secretaria. Aos sábados temos um grupo de psicografia, do qual lerei a mensagem selecionada para essa noite. O velho e o novo, ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha. No cadafalso das angústias, as lágrimas são torrentes a refazer a charrua de nossa verve. Cada qual refaz em si o velho e o novo. O velho traduz todas as tendências vertidas em dissabores e pendências, quase sempre a imiscuir nossas mazelas em doloroso pranto. O novo significa a fonte renovadora que esteriliza o amarfanhar de nossa pele, transformando-a em frondosa árvore a doar bons frutos. Na natureza, tudo é alquimia. A matéria se converte em energia e a energia em matéria. O alquimista somos nós, que ao comando de Deus vamos realizando as experiências que nos são cabidas. Cada cadinho, cada tubo de ensaio, significa nossas ações e atitudes, quais criamos e colocamos em prova. Por isso, a cautela é a norma mantenedora para o sucesso. O sábio realiza as etapas passo a passo, colhendo respostas nas entrelinhas. Assim se comporta o experimentador cristão, que diante da lida cotidiana, colhe e observa as reações, injetando na medida certa a dose fraterna da seara cristã. nos comportemos de maneiras simples e altruístas, deixando o velho para vestir o novo. Bom, então vamos, nesse momento, fechar nossos olhos e elevando nossos pensamentos a Deus Pai, Jesus, nosso Mestre e Guia, pedindo aos benfeitores espirituais que nos envolvam em sua luz, para que entremos em sintonia com a espiritualidade, que possamos compreender os ensinamentos desta noite e, assim, voltarmos para os nossos lares envolvidos de muita paz, de muito amor e serenidade. Para iniciarmos os trabalhos desta noite, vamos fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como devemos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. A palestrante desta noite é a Claudete Moura, de Taubaté, do Centro Espírita Joana Dark. E o tema da palestra será Nova Era, Tempo de Renovação Moral e Social. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz, nos dê principalmente o entendimento, ou nos dê um coração aberto, para podermos receber os ensinamentos, e assim que nós possamos sempre ir colocando em prática tudo aquilo que a gente vai aprendendo. Porque nós sabemos que o Evangelho, para nós, é o roteiro mais certo, mais preciso para a nossa vida, mas não é só para a gente ler, ou para a gente conhecer, ou para a gente decorar. É para a gente vivenciar. Porque se a gente não vivenciar os ensinamentos de Jesus, nós não estaremos nos preparando para essa nova era que se aproxima, que a humanidade vai atravessar. Eu escolhi esse tema porque atualmente a gente fala muito em renovação, em transição, que o nosso planeta está passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E muitas pessoas pensam que amanhã a gente vai acordar e o mundo já é de regeneração. Existe um trabalho muito grande a ser feito por cada um de nós, por cada pessoa do planeta Terra. É a humanidade toda que tem que se empenhar nesta mudança que nós tanto necessitamos. e essa mudança é mais no efeito moral. Porque nós estamos num mundo material já muito adiantado. Estamos com a tecnologia adiantada. Hoje em dia, cada hora muda a tecnologia e nós vamos, se a gente não correr, a gente fica para trás. Então, o progresso material está ótimo. Nós estamos chegando num ponto fabuloso de progresso material. Mas, estamos devendo muito na parte que diz respeito ao nosso adiantamento moral. Então, eu trouxe aqui, para a gente começar as nossas reflexões, um texto do livro A Gênese, de Allan Kardec, que é o último livro da codificação espírita, no seu capítulo 18, que é o último capítulo do livro, ele fala desses tempos novos, ele fala desses sinais dos tempos, ele fala da geração nova que vai colaborar nessa transição e nesse progresso da humanidade. Então, esse trecho fala o seguinte, para que na terra os homens sejam felizes, é necessário que ela seja povoada apenas por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que se dediquem ao bem. Então, para que nós consigamos essa felicidade que a gente procura tanto aqui, é preciso que no nosso planeta, de uma forma geral, que esse planeta seja habitado por espíritos, tanto encarnados como desencarnados, porque nós sabemos que estamos todos aqui no mesmo barco, encarnados e desencarnados, reagindo uns com os outros, nos relacionando uns com os outros. os encarnados influenciando nos desencarnados e vice-versa. Então, para que isso aconteça, esse mundo melhore e esteja num ponto de a gente nos achar feliz de estar habitando esse mundo, é necessário que seja habitado apenas por bons espíritos. porque, por enquanto, a gente está vendo que existe ainda essa dualidade. Espíritos bons, não vamos dizer maus, espíritos imperfeitos, que ainda não compreenderam que a lei de Deus é a lei do amor, que a fraternidade é que vai fazer com que a gente se una e progrida. Então, continuando, tendo chegado tal tempo, então, é interessante quando a gente pensa que lá, no século XIX, já estava se anunciando que os tempos estavam chegando. E nós estamos no século XXI e é preciso a gente pensar o que nós fizemos até hoje e o que nós estamos fazendo para que aconteça essa regeneração da humanidade. Então, tendo chegado tal tempo, uma grande migração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque, senão, lhe ocasionariam de novo perturbações e confusão. O que Kardec está fazendo? Falando. Aqueles espíritos que ainda estão, se comprasem no mal, não querem tomar a direção do bem, não querem vivenciar a lei do amor, da justiça, da caridade, eles não poderão ficar. Então, eles não poderão reencarnar reencarnar neste planeta. Se está havendo esse processo de troca e se, para que esse planeta seja regenerado, somente bons espíritos têm que estar habitando este planeta, então, aqueles que estão se comprasendo ainda no mal, estão atrasando o progresso, eles não poderão ficar. Então, eles serão excluídos, porque, senão, eles ocasionariam de novo perturbações, confusão, como nós estamos vendo hoje, na atualidade. Quanta confusão, quanta violência, quanta perturbação por espíritos inconvenientes. Vamos dizer assim que são irmãos nossos, que são dignos da nossa misericórdia, da nossa compaixão, mas que a gente observa que eles não estão andando com o passo certo, eles estão querendo atrasar esse processo. A gente vê isso muito claro nas reuniões mediúnicas. Nessas reuniões de intercâmbio com o mundo espiritual, a gente vê muitos espíritos que chegam na reunião querendo mesmo fazer o mal, teimosos, não querem melhorar de jeito nenhum, acham que eles estão certos, são vingativos, muitos são sofredores, mas muitos querem se vingar, ainda estão se comprazendo no mal. Então, esses espíritos têm que ser excluídos, porque eles seriam obstáculo ao progresso. Se eles continuassem, porque, vamos dizer que uma pessoa que não entenda nada de espiritismo, que não leu nenhuma obra espírita, que não sabe da reencarnação, que não sabe desse relacionamento do mundo material com o mundo espiritual, ele fala assim, mas a humanidade não tem jeito. Por quê? Ele está vendo só o atual, ele está vendo só o presente, só o hoje, mas ele não tem a informação que esses espíritos que hoje estão fazendo mal, eles já têm lá uma trajetória, eles têm um passado, e que eles, no futuro, eles não poderão continuar fazendo isso, porque o destino da Terra, do nosso planeta Terra, é ser um planeta regenerado. Então, isso aí é o objetivo que Jesus trouxe para nós. E vejam bem, quando Jesus, lá no Evangelho de Marcos, no Novo Testamento, no capítulo 13, quando Jesus começa a falar de todas as coisas que aconteceriam para a humanidade, ele fala muitas coisas que já aconteceram, ele fala muitas coisas que ainda irão acontecer, e ele fala toda essa previsão de transformações, e ele fala desse mal, ele fala das pessoas que iriam resistir às mudanças, ele fala tudo isso. Então, a coisa não é nova, e quando a gente vê Kadek, no século XIX, recebendo dos Espíritos essa informação que estava chegando o tempo da regeneração, mas nós precisamos ver que nós temos esse milênio que nós estamos adentrando para que se consolide tudo isso que foi escrito, que está lá previsto. Então, não é para a gente querer para ontem, mesmo porque para a humanidade se regenerar, é preciso que cada um de nós se regenere. Cada individualidade que habita o planeta Terra, que faz parte da humanidade, tem que se regenerar para que haja esse mundo de regeneração. Então, o que Kadek está falando, que esses Espíritos serão substituídos por Espíritos melhores, que farão reinar entre si a justiça, a paz e a fraternidade. isso que as pessoas que não têm conhecimento, não entendem e não acreditam e não têm esperança de dias melhores. Mas como a gente tem essa informação, então não é possível que um espírita que estuda e que tem essas informações seja descrente deste progresso que nós estamos com o objetivo de cada vez mais chegarmos perto de Deus, da perfeição relativa. Então, lá no livro A Gênese já há essa previsão do mundo melhorar e ele já fala que já estava na época. Agora, então, nós estamos mais ainda perto dessa regeneração. Mas, como eu falei, não é para a gente pensar que será feito algo sem o esforço de cada um de nós. E no livro Transição Planetária fala desse projeto, dessa transformação da Terra da seguinte forma. Antes, porém, de chegar a esse momento, esse momento de paz, de fraternidade, de amor, a violência, a sensualidade, os escândalos, a corrupção, atingirão níveis jamais pensados, alcançando o fundo do poço. Está lá no livro do Manuel Flomeno, Miranda, psicografado pelo Divaldo Franco. Antes de chegar esse clímax de felicidade, de beleza, de paz, de alegria total, ainda temos que caminhar muito e enfrentar todos esses processos. Chegarão a níveis jamais pensados, alcançando o fundo do poço. A gente sabe que a crise é um momento onde a gente fala, não dá mais, agora tem que mudar. Ou a gente deita para esperar a morte e fica no fundo do poço, ou então a gente resolve fazer algo. Então, o que ele está falando é que a gente está chegando em níveis absurdos que nós vamos ter que reagir de alguma forma. Não podemos ficar nesse nível enquanto as enfermidades degenerativas, transtornos bipolares de conduta, não é tudo que a gente está vendo, gente? Olha, essas enfermidades degenerativas, só nessa semana passada, duas pessoas ligadas a nós, aos amigos, aos nossos familiares, desencarnaram com doenças degenerativas graves. Um mais idoso e uma de 40 e poucos anos. Então, quer dizer, está assim, alastrando doenças degenerativas, transtornos bipolares de conduta. Nunca a gente viu tantas pessoas que estão mudando de humor, um dia está bem, outro dia não está bem. É aquela história que aquele homem que foi procurar Jesus para curar o filho, meu filho é lunático, hora cai no fogo, hora cai na água. O que ele queria dizer? Muda completamente fogo e água, são duas coisas completamente diferentes. E a personalidade muda de uma vez. Então, tem pessoas que você nunca sabe como você vai chegar até ela e como ela estará. Ela pode estar num dia bom, muito bem, tranquila, calma, ela pode estar num dia azeda, perturbada, etc. Então, olha, está falando de tudo isso. Cardiopatias, pessoas tendo problemas cardíacos normais, assim, pessoas normais que a gente acha que tem saúde normal, daqui a pouco tem um ataque cardíaco, cânceres, e vícios e os desvarios sexuais. Olha quantas coisas nós estamos vendo nessa atualidade, mas se a gente não entender que nós estamos atravessando um final de ciclo, a gente desespera. Nós estamos fechando um ciclo. Então, nesse fechamento de ciclo, começam a aparecer todas as coisas. É como os espíritos que estão, nós estamos atendendo atualmente, os desencarnados, nunca a gente atendeu, e quem trabalha em trabalhos mediúnicos sabe disso, nunca a gente atendeu tanto espírito difícil, teimoso. Certo? Por quê? Porque eles têm que ter uma oportunidade. Porque se esses espíritos chegarem a uma conclusão que eles têm que parar com o mal, de alguma forma, se eles chegarem a um entendimento, ou então a um arrependimento, eles terão chance no mundo espiritual da aprendizagem. e eles vão voltar, eles vão ter oportunidade de voltar, são aqueles espíritos que virão com uma fé inata, praticando o bem, mas com problemas ainda. Porque, sabe, tem muita ilusão, o espírito é iludido para caramba, não é, gente? Tem muita ilusão de mundo espiritual, tem muita ilusão de que a terra vai virar um mar de rosas de um dia outro, mas a gente sabe que o trabalho é árduo, então, a gente não pode ter essa ilusão que tudo vai ficar bem sem que a gente se esforce. Primeiro o chamamento para nós, é a transformação nossa, é a nossa transformação interior, que vai fazer, ah, mas que adianta eu me transformar se na minha casa ninguém acredita, transforme você, ninguém dá para mudar o outro, o outro só vai mudar a hora que ele quiser, a gente já é difícil, para a gente fazer essa transformação interior, então, nós vamos precisar do autoconhecimento mesmo, para saber o que nós precisamos fazer, para ajudar, nós estamos nos ajudando, e ajudando de uma forma geral o planeta, agora, veja bem, Joana de Ângeles fala que essa transformação interior é como se fosse um parto, olha que dor, olha que dolorido que é, mas ela fala, o parto tem a dor, mas gera a vida, então, essa transformação interior que nós precisamos fazer, todos nós, nos causa às vezes, sim, dor, dificuldades, perturbações, uma série de problemas na nossa vida, mesmo, até porque, se numa família que ninguém muda, se a gente muda, todo mundo vai ficar com o olho olhando para a gente assim, o que deu nele, o que aconteceu, está diferente, ficou bobo, eu já vi muita gente falando assim, não responde mais, não briga mais, não faz nada, eu já contei aqui uma vez uma história, não é história, é fato, de uma amiga minha, 20 anos frequentando a casa espírita, e o marido contra, o marido cada vez que ela tinha que sair para ir para a casa espírita, era que ela sair e não dava confiança, ia embora, mesmo porque o Richard Simonetti fala, essa história que eu não vou no centro espírita porque meu marido não deixa, minha mulher não deixa, meu pai não deixa, é história, porque se a gente quiser a gente vai, não é isso? E ela então ia, ela ia, mas ela era briguenta também, e sempre tinha uns problemas de família, ela brigava também, discutia com o marido muitas coisas de negócios e tal, e um dia aconteceu um problema com o filho dela, e o marido bravo lá com o filho chamou para uma reunião familiar, ela, o marido e o filho, e os dois discutindo, e ela quieta, e os dois discutindo, e ela quieta, você não vai falar nada? Não, não vou falar, quando terminou o assunto lá, resolver a moda deles, ele falou assim, mas por que você não falou nada? Não, eu não vou gastar minha energia com isso, porque não ia adiantar falar nada nisso. Ele falou assim, olha, eu vou ter que admitir que esse tal de espiritismo mudou você. Olha só como a pessoa percebe, a pessoa percebe a mudança, né? Então, tudo isso que está acontecendo, essas doenças, essas dificuldades, são, às vezes, coisas que as pessoas estão retificando. Às vezes, elas estão tendo a oportunidade de resgatar algo, através ali da dor, de uma doença, de alguma coisa, mas depois disso, ela vai ficar, vamos dizer assim, vai zerar essa parte e ela vai ter oportunidade de nova vida, novas oportunidades, novas coisas acontecendo. Então, às vezes, a gente encara todos esses problemas que acontecem na vida da gente, doenças, dificuldades, discussões, tudo isso, a gente encara de uma maneira, mas se a gente pensar que nós estamos aí retificando algo, aprendendo, se a gente pensar que nós, não é que nós estamos sofrendo, nós estamos adquirindo experiência, porque tudo, tudo, tudo que nos acontece nos traz experiência, quando a gente sai de uma situação difícil, a gente já sabe que, naquela situação, eu não, eu sei como que eu vou agir, eu sei como que eu não posso agir, porque não deu certo, quando a gente faz uma escolha que não dá muito certo, a gente já sabe que da próxima vez não vai fazer igual, a gente já vai fazer diferente, porque a gente sabe que não deu certo. Então, ele fala que tudo isso que está acontecendo são frutos das paixões das criaturas que lhes sofrerão os efeitos em forma de consupção libertadora. Então, tudo que a gente passa de dificuldade, de doença, de uma série de problemas, isso aí representa uma ação libertadora na nossa vida, porque nós estamos deixando para trás as nossas dificuldades, as nossas pendências. Quando a gente entende dessa maneira, é muito mais fácil. e daí tem uma frase da Marie Curie, não sei se vocês lembram dessa cientista, uma das que colaboraram na invenção do rádio. Ela foi uma cientista polonesa, ela foi a primeira pessoa que recebeu dois prêmios Nobel, dois, uma em química e uma em física. Mulher, naquela época, ela morreu em 1934 e ela falava o seguinte, na vida não há nada a temer, apenas compreender. É hora de compreender mais e temer menos. Olha só, a gente tem muito medo das coisas, das situações, vai dar certo, não vai dar certo, e daí, se acontecer isso, a gente começa a colocar tantos obstáculos em algo que a gente tem para fazer, que às vezes a gente nem chega a realizar aquilo pelos obstáculos que nós mesmos colocamos. Se a gente tiver, por exemplo, um encontro para fazer algum acerto com alguma pessoa, e a gente antes já fica falando, se a pessoa falar isso, eu falo aquilo, se ela falar isso, eu falo isso, quando a gente chegar para conversar, a gente já vai soltar a bomba da pessoa, porque nós a construímos tudo, e às vezes não é nada daquilo, às vezes a situação é outra, completamente diferente. Então, é libertação, e daí, o Manuel Filomeno fala que lentamente surgirão os valores da saúde integral, da alegria, da harmonia pessoal, da integração no espírito cósmico da vida, se nós soubermos ter essa participação. Também fala que essas alterações que se observam, como eu já falei no início, são de natureza essencialmente moral. como eu falei, materialmente nós estamos ótimos, agora nós precisamos ver a nossa parte moral, a nossa conduta, nossos pensamentos, as nossas palavras. Então, ele está falando que convidando o ser humano a mudança de comportamento para melhor. Como que a gente vai mudar comportamento para melhor? Transformando os hábitos viciosos e enfermiços para que aqui se instalem os paradigmas do dever, da ordem, da justiça e do amor. Então, só com a nossa transformação é que vai acontecer esse mundo que nós tanto almejamos. As profecias falam muito de fim do mundo. desde que eu era pequena e olha que eu já vivi bastante. A gente ouvia vai acabar tal data o mundo. Daí chegava aquela data, nada. A última vez que falaram que o mundo ia acabar era em 2000. Vocês lembram? 2000, ia acabar tudo, tal, nós estamos em 2020. Então, é por quê? Isso é falta de entendimento a respeito das coisas. Esse fim do mundo das profecias refere-se à moralidade. Fim do mundo de provas e expiações. Fim do mundo complicado. Ciclo novo começando. Um mundo diferente. Um mundo onde a moral do Cristo impera. Qual é a moral do Cristo? Faça ao outro somente aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Essa é a moral verdadeira. A gente fala moral dá a impressão que a gente é aquela pessoa rígida, conservadora, falando muito de moral. Mas é para a gente pensar na moral do Cristo. Que é a moral verdadeira? Que a moral social muda. Com os tempos ela vai mudando. o que era moral imoral lá nos anos 50 hoje ninguém acha que está errado. Então existe uma moral verdadeira que é a moral do Cristo que é fazer ao outro somente aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse para a gente. É essa a regra. Não precisa mais nada. Então esses momentos que nós estamos vendo pela análise que nós estamos fazendo que não são fáceis eles exigem o que de nós? Equilíbrio oração. Então nesse mesmo evangelho de Marcos lá no capítulo 13 Jesus fala em determinado momento olhai vigiai e orai. então ele fala três verbos são três ações que nós temos que prestar muita atenção. Quando ele fala olhai ele está pedindo mesmo para a gente prestar atenção mas não é prestar atenção no outro porque prestar atenção no outro a gente presta muita atenção e a gente sabe todinho dos defeitos do outro da vida do outro o que o outro pensa a gente até adivinha o pensamento do outro às vezes indevidamente mas acontece olhai para dentro de si mesmo para poder começar esse processo de autoconhecimento que vai nos levar a autotransformação então esse olhai que Jesus fala é prestar atenção em nós vigiai vigiai é uma questão de postura é vigilância não é também vigiar o outro mas é vigiar nós mesmos como é que eu estou me quais são as minhas atitudes como é que eu estou me dirigindo às pessoas o que que eu estou querendo para a minha vida fazer essa análise muito boa para a gente poder se conhecer melhor e a gente se conhecendo fica mais fácil da gente mudar porque daí eu vou pegar algo que eu sei que eu preciso mudar e vou fazer assim hoje lembra daquelas recomendações do Papa João XXIII hoje somente hoje eu não vou falar mal de ninguém segura a língua o dia inteiro morde a língua mas se alguém vier e os sofoqueiros de plantão vão aparecer todos falando do outro e daí a gente fala é segura a língua porque a gente não pode falar assim nunca mais vou falar mal do outro vocês acham que é possível nunca mais quando vier alguém que a gente tiver meio assim distraído e falar algo na hora a gente vai emitir a opinião da gente na hora então se eu falar hoje hoje eu levanto e coloco na minha vida esse objetivo pra hoje hoje eu vou trabalhar paciência pode todo mundo querer me tirar do sério que eu não vou sair do sério será que a gente consegue se não conseguir no dia seguinte hoje de novo até que a gente vai trabalhando não vamos querer virar santos de um dia pro outro que não vai ser possível não há essa possibilidade então nós temos que ver que o orai então juntando o olhar e o vigiar e a oração a oração vai ser aquele equilíbrio porque quando a gente faz a oração o primeiro beneficiado somos nós que aquilo se derrama na psicosfera nossa e vai nos dando paz vai aquela vibração gostosa a gente fala assim parece que jogaram um lençol bem fresquinho gostoso macio e a gente vai sentindo aquela energia boa vindo se derramando é claro e quando nós estamos orando para o outro nós também somos o primeiro beneficiados antes de chegar no outro nós já estamos beneficiados então é a recomendação de Jesus qual é o sinal característico do novo tempo que nós estamos notando atualmente maior aceitação das ideias espiritualistas as pessoas estão procurando ai mas será que não tem mais nada a não ser essas coisas que eu estou fazendo que eu estou vendo será que não existe nada além disso por quê? porque essas coisas materiais já estão cansando é tudo a mesma coisa é correr para ganhar cada vez mais e para preservar e quem já tem muito medo de perder então é uma confusão e daí apesar de toda essa perturbação um vazio interior por quê? porque o coração não está bem então como fala Maria Modesto Cravo Espírito nós temos que trazer as coisas boas da mente para o coração porque na mente nós estamos tendo conhecimento nós aprendemos 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 estudamos sabemos tudo às vezes decoramos até os livros para falar para o outro que nós sabemos mas aquilo mas aquilo não atingiu o que? o sentimento e esse século 21 é o século da espiritualidade que nós temos que trabalhar os sentimentos os espíritos que estão mandando mensagens para nós tipo Irmãs do Fô trata muito dessa parte gente do sentimento das emoções nós temos que trabalhar para sermos pessoas melhores porque quando a gente age com o coração dificilmente nós erraremos nós podemos ser até taxados de bobos de ignorantes de idiotas como muita gente acha mas é certeza que nós estamos acertando então essas ideias estão sendo mais aceitas bom supondo-se que a maioria dos homens imbuídos dos bons sentimentos trarão para as relações sociais modificações como caridade fraternidade benevolência tolerância para com todas as crenças olha uma coisa importante para a gente trabalhar não falo que espírita espírita até que não tem muito preconceito com outras religiões porque nós recebemos todas as pessoas na casa espírita e não interessa nós não perguntamos de onde vem que religião tem a gente nunca pergunta isso a gente atende as necessidades mas tem muitas pessoas que vão a casa espírita já aconteceu várias vezes comigo assim de atendimento fraterno que fala que são católicas depois depois que fazem um tratamento que estão melhores posso continuar indo à missa eu falei mas quem falou que não era para você ir não é a sua crença não é o que você acredita porque o nosso papel não é tornar as pessoas espíritas é levar a elas um entendimento que faça com que elas vivam melhor esse é o papel do espiritismo compreender olha Maria Corrê lá no século passado falando isso que é melhor compreender não é para ter medo é para compreender e as pessoas às vezes tem muito preconceito com casa espírita elas chegam às vezes amedrontadas porque os outros falam ah você vai lá olha é perigoso pode acontecer alguma coisa para você e tem espíritas que já se tornaram espíritas ou se dizem espíritas e fala assim depois que eu entrei no espiritismo minha vida virou no avesso sabe o que eu falo graças a Deus que você entrou no espiritismo que agora você vai entender porque que sua vida virou no avesso porque se você não tivesse no espiritismo a sua vida ia virar no avesso e você não ia entender nada então nós precisamos nos preparar para esse tempo né e somente vai ser possível tudo isso olha a coisa mais importante agora com a prática do evangelho se nós não tivermos a prática do evangelho na nossa vida nada dessas coisas bonitas que nós falamos de fraternidade solidariedade benevolência misericórdia porque é o evangelho que vai nos dar essa força esse ânimo essa convicção da verdade Jesus falou conhecereis a verdade ela vos libertará é liberdade de consciência a doutrina espírita nos traz essa liberdade é uma doutrina de liberdade não é ela não fica ali presa a dogmas a rituais a uma série de coisas daí um dia eu falei isso escuta só vira um e fala assim para mim é mas no centro espírita tem ritual sim porque tem água fluidificada porque a gente tem que tomar quem falou que você tem que tomar água fluidificada e tem passe que a gente tem que tomar falei gente todas as vezes que eu faço evangelho eu falo assim o passe é um remédio para quem está doente quem precisa toma passe quem não precisa gente participa de uma reunião pública os espíritos já estão aqui colocando energia vendo quem tem mais colocando no outro que não tem a gente já sai refeito se eu não estou bem se eu estou precisando eu vou tomar um passe se eu estou doente se eu estou com algum problema tudo bem mas não é necessário que todo mundo então quer dizer os próprios espíritas é que fazem às vezes com que as coisas fiquem ritualísticas mas ninguém falou isso pode ver na codificação se existe alguma coisa de ritual na doutrina espírita então o Cristo falou que quando o evangelho for pregado por toda a terra é então que o fim chegará mas que fim que ele estava falando fim do mundo não fim desse ciclo difícil que nós estamos atravessando quando o evangelho for pregado por toda a terra é então então que o fim chegará porque ele vai falando vão acontecer tais coisas tribulações mas ainda não é o fim vão acontecer tantas coisas mas ainda não é o fim daí ele fala quando o evangelho for pregado por toda a terra então que o fim chegará daí será a era da renovação das ideias a regeneração do planeta e são essa e essa nova geração que está aparecendo que vai dar conta de tudo isso é a nova geração estão sendo trocados os espíritos que estão vindo espíritos que estão chegando agora a gente pode notar que as crianças elas estão chegando assim com uma inteligência fora do normal com uma perspicácia com uma tendência para trabalhar bem a tecnologia acho que eles já aprendem do lado de lá porque eles vêm assim já com o dedinho prontinho já mas então os homens de progresso vão encontrar nas ideias espíritas uma poderosa alavanca e o espiritismo encontrará nesses novos espíritos predispostos a acolhê-lo então será aquela troca a doutrina espírita vai ajudar e vai encontrar receptividade nessas pessoas novas que estão chegando por isso é importante evangelização infantil eu falo que é importante evangelização de espíritos seja de que idade for porque é muito importante que a gente possa ser evangelizado para a gente poder participar de tudo isso então nesse ponto será a madureza da humanidade que está chegando e o amor do nosso pai e a ternura de Jesus para conosco diminuirão a gravidade dos acontecimentos devido a compaixão e a misericórdia que eles têm conosco então não é para a gente ter medo porque Jesus está conduzindo tudo nós não podemos ter medo e todos encarnados e desencarnados estão comprometidos com o programa de renovação planetária para melhor todos estão convocados para auxiliar nessa marcha evolutiva então vamos pensar muito nisso vamos pedir para Jesus que nos ajude porque virão muitos espíritos de outras dimensões que já estão chegando para ajudar espíritos de luz que já estão muito tempo no plano espiritual trabalhando estão reencarnando para ajudar nessa transformação e o nosso trabalho vai ser esse então e a misericórdia divina vai sempre orientar nos orientar e orientar todos os filhos de Deus para o melhor caminho então que Jesus nos abençoe nos ajude a nos posicionar a ter um novo posicionamento uma nova atitude baseado no evangelho com os ensinamentos da doutrina espírita para podermos então ajudar neste mundo que está se regenerando que Deus nos abençoe obrigada agradecemos a Claudete por profunda reflexão Jesus abençoe e neste momento continuaremos em sintonia com o plano maior e agradecemos a Deus nosso pai a Jesus nosso mestre guia e aos mentores desta casa por mais esta oportunidade de aprendizado que possamos voltar para os nossos lares repletos de amor paz e serenidade vamos neste momento vibrar emanar energias de paz amor e fraternidade ao nosso planeta em especial aos nossos governantes para que sejam sempre intuídos amparados e guiados e guiados a fazer sempre o bem coletivo vibremos por nossos irmãos que enfrentam problemas com as drogas ou qualquer outro tipo de vício para que eles possam se libertar vibremos por nossos irmãos que estão enfermos nos leitos dos hospitais que possam ser amparados e revigorados vibremos por nossos irmãos que estão nos presídios nos asilos orfanatos vibremos por nossos irmãos que vivem nas ruas que todos sejam amparados e envolvidos com todo o amor e vibremos por esta casa e seus trabalhadores para que continuem firmes no propósito de servir a Jesus auxiliando encarnados e desencarnados vibremos por nossos familiares amparando a cada um com muito amor e serenidade vibremos por nossos entes queridos que já desencarnaram e que continuem a sua caminhada rumo à luz e pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos que nos ampare e nos fortaleça para sempre estamos sempre focados no propósito de permanecer e aproveitar as oportunidades de aprendizado e assim trilharmos no caminho rumo à evolução Senhor Jesus envolva-nos com seu manto de luz Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos Senhor de todo o mal que assim seja graças a Deus e agora continuemos em sintonia com o plano maior para receber os benefícios do passe de cada dia de cada dia o o o o o Obrigado.